Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano E hoje, Copa Arrancadão Bolso Liso, pesadão no rolê Conto muito com o like de vocês, vamos tentar bater uma meta de 2.500 likes nesse vídeo Quem deu a ideia de fazer o nome Copa Arrancadão Bolso Liso foi o Forza Edition Ele mandou aqui no estúdio de criação e eu mandei, ó, tô mandando um salve pra ele aí Copa Arrancadão Bolso Liso, lance máximo de 5 milhões Manda aquele salvão feminino aí, a galera dos pró e vamos ver o que ele vai dar, mano Salve, velho, vamos lá então, o primeiro lance de hoje vai vir o quê? Vai vir o quê? Eu coloquei a tampa do lado, eu coloquei minha face do lado de cá, rapaziada Justamente por causa de vocês verem os lances da rapaziada E aí, vamos que vamos, vamos que vamos Nossa, pior que esse carrinho é pequeno, ele é bom, velho, nossa, cadê? Ele é bom, presta Temos aí um KTM X-Bow GT4 2018, zero quilômetro O vendedor é Kirna 7363, vamos lá Agora o Dark Shark, no último episódio, ele pagou 6 milhões nesse carro Tá papo reto e eu vou pegar ele de novo Ah, eu peguei ele de novo? Peguei Pegou? Peguei Atualiza aí, bota pra dar lance É porque demora um pouquinho pra ele, mas vai Opa! Dark Sponge é o comprador do KTM E eu vou falar uma coisa pra vocês, já é o segundo KTM que ele compra, tá? Segundo KTM que ele compra Será que agora vai? Eu acho que agora vai, porque é na branca, né? Não sei Valendo tudo Valendo tudo, eu acho que agora a coisa vai andar Vamos lá, vamos dar uma olhada, já saiu um de 2 milhões Eita, EB110 EB110 Super Sport, valendo tudo, qualquer coisa Dou-lhe uma Eu acho que eu vou comprar Agora, essa é a última Comprei, comprei Comprou? Vamos dar uma olhada se ele comprou, lembra? Tá vendo? Quando os caras querem, olha lá E o Clay comprou Tá vendo? Quando quer rápido, mano O Clay só pega as coisas boas na última Não, e detalhe O restante nunca tá prestando, você já parou pra analisar? Não Os que não tá prestando, mano Demora não sei quanto tempo aí, velho Tá ligado? Mas é isso, vamos lá Vamos o quê? Vamos para a próxima Vamos dar uma olhada Vou descer até mais embaixo Vamos ver qual que é o carro Eita A MG One Nossa, ela tá com uma pintura muito bonita, por sinal Muito bonita, por sinal Vamos ver aí, ó Dezenove minutos ela tá Vamos ver quem é que vai comprar Já tá X99 Quem é que vai comprar isso pro nosso Copa Arrancadão? É o segundo carro que tá saindo? É, né? Terceiro Terceiro É, nem sei Eu também já perdi as coisas É o terceiro Ah, é verdade, é Eu falei E pode ver que ela tá vendendo Ah, comprou, velho Eu tô lá buscando aqui Está... Não, não tá comprado, não Não tá comprado Ah, tá O It Black O It comprou É, porque eu coloquei o nome aqui Só aparece esse peste aí, ó O It comprou O It Black comprou O It... Ah, é Acabou de aparecer aqui O It Black Acaba de comprar A MG aí, mano Eita Agora a coisa vai ficar séria Vamos dar uma olhada No próximo carangão Que vai chegar Ai, já, coração É o quarto carro agora? Chegou Chegou o quarto carro Eita Outro KTM Outro KTM não pode Vale repetir? Não, vamos lá Pagani Guarabici Gostou o tamanho do nome do cara Ferro Não, olhe Place Não, não é difícil, não Não é difícil, não É difícil, sei lá Vamos ver, então Olha o Fuzete Vamos ver Eita Fuzete já levou Fuzete já levou Pagani Vai ser o último, não? Eu acho que não, né Porque tem eu ainda Mas você não vale Ah, lógico que vale Eu tenho que ganhar também, filho Eu já percebi que todos esses aqui Eu que tô ganhando Que eu chego mais rápido no carro É, e aqueles então Que você me disse Tá me devendo da última Que você paga Deixar você ganhar Mentira Deixar você ganhar não Você que queimou Eita Maserati MC12 Versione Corsa Quem é que vai? Eu tô pesquisando Caralho, esse carro anda, velho Pô Nossa, é verdade Ah, pesquisei errado Eu sei Por isso que eu tô chorando aqui Ai, eu botei o nome do cara errado Opa Biel Efeito A compra Escreve o nome do cara errado, velho O Biel foi Foi seco Vamos dar uma olhada O Fred O Fred não vai conseguir não, velho O velho O Fred é lentinho Nossa O KTM já foi Pera aí Ó, temos um Shelby Cobra 427 SC Valendo 2.44 milhões Daí pega 7.7 V12 1.300 cavalos É, fi Isso anda demais Esse nome é difícil Quem comprou Na hora que eu pesquiso Eu desisto, cara Eu desisto também, velho Quem comprou esse carro? Não sei Ué, ninguém? Não tem nenhum lance dele aqui, não Nem um lance Não apareceu ainda Não é isso Não, mas se fosse daqui Alguém falava E aí, ninguém? Pô, velho Não fiz um bagulho errado aqui Não apareceu, não Calma É Ramon Ramon Agora sumiu Sumiu o carro já Eu coloquei Não apareceu Eu coloquei de novo E foi sem nome Vamos então para o próximo carro Shelby, infelizmente Aí, ó Extreme E Quem que vai pagar? Não, vou dar moral Vou dar moral Vou dar moral Vai não BMW M3 2008 Nossa, que moral Isso anda, hein? Não, ela é boa Ela é boa, Fred Eu preferia o outro Ah, então eu vou comprar Não, não Não, eu preferia esse Agora eu comprei Já tá vendo comprar Já era Uai Maiko não Ele falou Ninguém falou mais nada E eu falei Beleza Você comprou, Maiko? Comprei Comprei Cara, eu já tava pra comprar Eu já tava pra comprar o bagulho Nossa, que óbvio Eu não sabia que isso andava Anda, anda Ele é porra O nome mais fácil de todos, velho Ó, McLaren P1 2013 Quem que vai vir no rolê? Vem babando Será o Vinim? Ah Qual que é o meia? Será que ela tá no meia? Ele já tá no meia Carrega, 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 velho Carrega, velho Não Não quer carregar não, mano Tá carregando, tá carregando Compra, compra, compra Carregando, tá carregando aqui Tentando comprar Compra bem sucedido Comprei Não, não, não Quem que foi? Eu também não sei Eu vou mandar me atar Eu vou Foi o Zix Foi o Zix Foi o Zix Não Deixa eu ver Deixa eu ver Não apareceu o maior lance Não apareceu ainda não Pra mim apareceu Se ele não tinha comprado Eu vou Vou pular da boca Ah lá Pro Zix É, filho O Zix já levou O Zix, fala Fala, Zix Sim Quebra Aí, queria falar Não, Zix Zix, meio recrutado Dando uma surra no Fred Não é, velho Vamos ver aqui O que é que vai vir pra hoje Vou botar algo maneiro Opa Ferrari Enzo Eita, aí Fuzete Olha, isso é uma homenagem É, Fuzete Ferrari eu? É Isso, anda Ai, eu lembro errado Ô, Fred Cala a boca Se você não sabe Você anda, mano É por isso que eu tô perguntando Mas anda, velho Esse aqui é o problema E aí? Eu tô digitando Calma aí Não anda só eu Quer ver que vão comprar Antes dele, velho Olha só Olha Vamos comprar O G-Race tá caladinho Já deve estar digitando Já entrando pra dentro do rolê Olha Olha Opa O detonador comprou, acho O detonador comprou? Ah, não, velho Você tá sacanado, velho Ah, não Bem pequeno O detonador comprou Falei que ia comprar Antes dele É Eu tô pesquisando, velho Eu já comprei Se lascou Se lascou Falta quem agora? Só o Fred? Que tristeza Não, o Fred e o G-Race O G-Race Ó Ford GT Ford GT40 MK2 Isso anda, viu, mano Com o motor trocado Sinistrão 2.612.000 Vai ser quem? Esse não é possível Esse é meu Vai ser G-Race ou vai ser Fuzete? Eu vou te dar uma G Fuzete não Vai ser G-Race ou vai ser Fuzete? Eu vou soletrar o nome do cara Vai M-I-G-H-T Já tá carregando, mulher Então vai Já tá carregando Já tá carregando Já tá carregando Aí parece ali G-Race Win Aí a culpa não é minha Vamos lá Vamos lá Tô vendo que tá carregando Vamos ver de quem Que é esse Ford GT Vamos ver de quem Que é esse Ford Consegui! Consegui! Vai perder! Cara! Puta lenda Eu vou explodir, irmão Eu vou explodir Cara Eu não fudei! Eu comprei! Eu comprei! Calma aí, irmão Ô, velho Eu vou Eu peço a missão Fred Eu tô vendo que tá carregando Eu tô vendo que tá carregando Eu tô aqui na aba Tem ali uma voltura aqui Tá repensado Receba! Carregou legal Receba, Jerry Receba Ainda, Fred! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou desmaiar Pera aí, rapaz Pera aí Vou desmaiar Pera aí Ô, cara Vem Calma, Jerry Roda de novo Roda de novo Que isso? Você tá falando sério, Fred? Porque é bom Pera aí, você quer ver Que enquanto o Fred estiver digitando Vai alguém aleatório Do Fossa vir comprar E ele não vai comprar Mano, o Fred vai Com esse spa aqui Eu não vou nem pedir Ele pra digitar Porque ele tá demorando mesmo Vamos tornar os carros E a gente já volta É, galerinha Então vamos lá, mano Dark Esponja Versus Euclaí Eita Olha os brutos aí, mano Essa aqui é bolso liso Literalmente Tá ligado? Vamos lá Preparados? Valendo, vaga na semifinal Um Dois Três Ai, gente Coração Lá vai Eber Eita KTM Embora Olha o KTM Embora Eita Eu acho que o EB Não pega mais, não Eu pego sim Tá pegando Tá pegando Tá buscando Tá buscando Tá buscando Busquei Nossa, Dark No finalzinho Aqui tem aceleração Só, velho Só tem aceleração Perdeu Já é 10 milhão Que ele gasta Com esse carro A troca de marcha Desse carro Tá meio morto Ai, velho Vamos lá então Fred Manicure Versus Biel Eita E aí, Fred É o último carro Dos Moicano Que sobrou pra você Contra essa MC12 Linda e maravilhosa Preparados? Um Dois Três Ai, de aceleração Eita, MC12 E embora Olha o Fred É, Fred Tem jeito não É Você Assim Eu não tenho muito A que dizer pra você Você sabe disso, né Eu ganhei, né? Eu ganhei Experiência Pra caramba Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei muita experiência Muita Mais experiência que o Fred já tem? Mais experiência que o Fred já tem Gerrace vs Soft? É isso? Ah, não Não O Black saiu aí Ah, o Black Vamos lá então Preparados Valendo vaga Gerrace comemorou Como se fosse um título Essa Pode ser Aí, Gerrace Tomara que perca Falando contigo, Gerrace Olha Vamos lá então Preparados Um Dois Três Ai O coração lá vai pagando E zonda All wire ABC E embora Eita Será que ele busca? Eita porra Tinha carro aqui Eita Ele bateu atrás Ah, que isso, Gerrace Gerrace Então vamos lá Valendo uma vaga Eu, Detona E o Zix O Black saiu Tinha o Black É, o Black O Black deve ter caído Eita, mano Só tem carro cabuloso aí Ferrou, hein Olha Tem uma P1 do meu lado aqui Ferrari e BM BM Peraí, peraí que meu Vai Eita Vamos lá, conta aí Ai, tomei, tomei, tomei Eita Calma aí, capoeira Ai, pode ir, pode ir Conta aí Um Dois Três Essa P1 é a coisa mais linda Do cara É E aí, P1 Fala comigo Essa BM é a coisa mais linda Do que eu tô brincando É, fim Já passei o serial já Ô, por que que eu recusei essa BM? Porque você é trouxa Fala assim, Gerrace Fala assim mesmo, Gerrace É, porque você é otário Otário O Gerrace Ô, velho O Gerrace tomou ódio O Gerrace já tava digitando ela, velho Ele falou assim Ah, que não sei o que Que eu não vou pegar, não Ninguém vai falar nada Eu falei Comprei, velho Pouca É que eu quero que você ganhe O ódio que me desceu O ódio Que sumiu aqui, velho Foi de propósito Fred, acabei de ganhar Acabei de ganhar De uma P1 E de uma Enzo Você já parou pra analisar isso? Eu caí Eu caí versus Quem que ganhou a última aí? O Biel? Biel Vem, Biel Eita, agora a coisa vai ficar séria Valendo vaga na final, hein Primeira vaguinha da final Preparados? Um, dois, três Ai, de um coração A EB110 saiu na frente Mas a MC12 saiu Arranca a Dex Você só vê aqui no canal O canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico E a EB A EB Alguma coisa aconteceu com ela ali Não se sabe De marcha é meio lerda Ah, é? A MC12 É eu contra quem? Ganhador de Fusete e Gerreis Ui E agora o que eu tô pensando O Black pegou um MG1 E... Caiu E caiu E caiu É, pegou o MG1 e caiu Tadinho Vamos lá Preparados, Fusete? Conta aí, Gerreis Vamos lá então Um, dois, três Vai prestar não, hein Fusete E o Fred fala Nossa, beija aí Se tivesse na sua mão, né Toma aí também Só pra você ficar esperto Aqui E eu acho que é a segunda vez Que eu compro ela aqui No bolso No bolso liso, hein, velho Patrocínio Fred Manicure Patrocínio Fred Manicure Tô na final Graças a quem Fredão e Gerreis Que não compraram Ai, o Gerreis Não comprou porque eu não quis Olha, Gerreis Eu desci do carro Morro problema com ele, velho Serão Vamos arrancar a pistola daqui, velho Não, pera Quem quer o último MC12 Vem, MC12 Grande final MC12 vs BM Vem, essa BM aqui Ela é muito encorpada, velho Ela é Rú E uns tambores Pô, e sabe por que Que ela é quebrada, velho? Ela de arrancada Ela é forte Mas de alta Ela é fraca Ela é perto E ganhou do sapagani Vamos lá 1, 2, 3 Ecinou... É, é, é Esse MC12 É esse jeito, não É o jeito Não Eita É isso aí, Biel Campeão, Bielzão Toma na traseira Também Pra você ficar esperto Eita Biel campeão Segundo lugar Graças a Fred Manicure E, gente Mano, deixa o joinha. Tinha que ter uma dos G-Rades e do Fred, pra ver qual carro que é melhor. Pra ver qual carro que é melhor? Vamos lá então, coloca aí. Um bônus round, um bônus round. Vai lá. Quem que ganha? Ford vs Ferrari? É que os dois carros do filme, velho. É os dois carros do filme. Uma Ferrari tá com o Fred Manuri, né? Minha Ferrari anda igual a minha segunda. Aposta nela. Quanta aí, G-Rades. Quanta aí, G-Rades. Quanta aí, G-Rades. Um, dois, três. Quem ganha aqui? Quem ganha é bem do satanás, velho. É, G-Rades. Pelo menos... Ei, G-Rades. Pelo menos você vai ficar pra trás, G-Rades. É isso aí, velho. Eu roubei pro Rey, ele foi lá e me roubou. Isso aí já compensou tudo, né, G-Rades. Tá aqui, nossa. Né, Fred? Eu roubei o Rey, ele foi lá e me roubou de novo. Mano, deixa o joinha. Valeu. Tchau. Tchau.